Então, a banda surgiu no início dos anos 90, né, ainda como, tinha um outro nome chamado Caosverbe, que, enfim, é o nome de uma banda dos Irmãos Luz, né, do André e do Sandro, vocalista e guitarrista, a gente resgatou esse nome e tal, e com esse nome a gente fez alguns shows, né, na época, algumas nas lonas do Rio de Janeiro, e inclusive em 94, quando a gente fundou o Camille na Baixada Fluminense, a gente tocou também lá ainda com o Caosverbe. E, tempos depois, a gente mudou o nome pra Una Bomb e gravamos duas demos na época, né, de 97, 98, por aí. E a banda, no final dos anos 90, encerrou, né, encerrou as atividades, né. Então, o Camille foi uma iniciativa minha, do André e do Sandro, vocalista e guitarrista, e era uma casa de show, né, que nós estruturamos em Mesquita, e, na época, fazia parte do Novo Iguaçu. E, então, lá, nessa casa, a gente, enfim, recebeu todas as bandas daquela época, daquela geração, né, daquela era dos anos 90, né, e o ano de 94 foi muito emblemático, né. Então, Gangrena, tem que ter sua banda, Planet Ramp, enfim, todas aquelas bandas, né, importantes, tanto só do Rio de Janeiro, da região metropolitana do Rio de Janeiro, mas de outros estados, e até mesmo uma banda da Argentina tocou lá também. Então, enfim, foi um, foi uma casa bastante bacana, assim, que acho que deixou uma marca, né, deixou, é, sua impressão digital, né. Então, durou só nove meses, mas acho que cumpriu um papel bem legal, né, não só na Baixada Fluminense, mas no Grande Rio, né, e, enfim, acho que todas as bandas que tocaram lá, enfim, muita gente de público frequentou, né, até hoje lembra do Canil, né, deixou uma boa impressão, né, uma marca legal. A banda, depois do final dos anos 90, que a gente se desfez, a banda, cada um, tava aí por um, foi por um campo, né, eu moro no interior de São Paulo, o André, o Alan mora, mora em São Paulo, capital também, o André mora aqui em Nova Iguaçu, onde nós estamos, né, e o Sandro mora, mora no bairro lá do Rio. Então, aí teve uma ideia aí, o Alan ligou pra gente, propondo pra gente se encontrar e tal, e a banda, enfim, volta a se reunir, com o objetivo da gente gravar, regravar aquele material, aquelas duas demos que nós fizemos nos anos 90, já com acesso, né, a novas tecnologias de gravação e tal, a gente achou que seria uma oportunidade, então, de a gente fazer uma releitura e gravar aquele material todo, pelo menos uma boa parte dele, e colocar, né, nas plataformas aí de música e tal, disponibilizar isso. E foi o que a gente fez, a gente se reuniu, foi um pretexto pra gente se reencontrar também, voltar a se frequentar, e em 2017, aí, por aí, a gente voltou e gravamos o EP Massas e Manobras, lançamos em todas as plataformas e tal, fazemos uns lyric videos aí e tal, é um clipe também de lá do B, tá lá no YouTube, né. Só que começaram a pintar as ideias, né, novas, inevitavelmente, né, nos ensaios, né, e muito também pela questão do momento, desse momento no país, né, e com isso a gente começou a compor coisas novas, né, a primeira música foi Silêncio, letra do André, e é uma música que eu, enfim, gosto bastante e a gente se animou com aquilo, né, a gente gravou, não só a Massas e Manobras, mas essas novas, essas músicas inéditas, né, com o Cielo Oliveira, desde o nosso retorno, né, que tem sido o nosso produtor e tal, e quem tem feito a parte visual, assim, de clipes e de líricos e vídeos é a Gabi Vessone, e, enfim, a gente tem feito outras... não, Gabi Vessone, Gabi Vessone... Depois de Silêncio, a gente fez uma versão, a primeira versão que a gente gravou, né, chama-se Pesadelo, com a música do Paulo César Pinheiro e do Maurício Tapajós, foi gravada em 74 pelo MPB4, no auge da ditadura militar ali e tal, e é uma música com uma letra muito forte, muito significativa, a gente resolveu, então, fazer uma releitura, né, bem densa, né, com peso arrastado e tal, e então fizemos a nossa versão pra Pesadelo. Depois disso, a gente, depois desses dois símbolos, Silêncio e Pesadelo, a gente resolveu fazer um novo EP com canções inéditas também, né, com músicas inéditas. E aí a gente compôs Guanabara, né, que fala sobre, né, uma questão política no Rio de Janeiro e tal, a celebração da peleja da Máquina contra o Molotov, ou do Molotov contra a Máquina, não lembro, mas a gente tinha a letra de um parceiro nosso, né, um cara que a gente conheceu também pela internet, ele começou a interagir com a banda pela internet, curtindo o som, e a gente propôs, o Sandro propôs pra ele, pô, faz aí uma letra e tal, ele ficou animado, ele mandou essa letra pra gente, pô, um puta poema assim, poderoso, e nós fizemos então uma música e gravamos, né, essa música aí, a celebração da peleja entre a Molotov e a Máquina. E a outra música chama-se Litócite, nós pegamos uma ideia de uma música também que nós fizemos nos anos 90 ainda, fizemos uma releitura nova, e aproveitamos então e colocamos os dois singles anteriores nesse novo EP, que tá aí, chama-se O Mal da Máquina Morre. Vai! Convidamos vocês aí para os próximos shows, quem estiver em São Bernardo do Campo, São Paulo, vamos tocar dia 27 no Casa Amarela, com um monte de banda bacana lá, com o Rombora e tal, outras bandas legais, e no dia 28 vamos estar no Rei Bulldog também, com várias bandas bacanas, lá no, lá em Campinas, né, em São Paulo também, e no dia 11 vamos estar aqui na Baixada Fluminense, em São João Iberiti, no super recomendado Gato Negro, tem um site que é o nabomber.com.br, lá a gente tem direcionado para todas as plataformas, né, a gente tá no Spotify, Deezer, enfim, todas as plataformas aí de música, temos o canal também no YouTube, lá você vai responder os vídeos, né, os Lyric Vídeos e tal, e alguma coisa ao vivo e tal, a gente vai registrando aí. Então é só acessar, clicar em seguir, né, e tal, curtir, e acompanhar aí o Funabomber nesse retorno aí, nosso recado. Obrigado. E aí 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 E aí